Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar mais de 10 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra morango de olhos fechados E hoje eu te convido a se inscrever lá no meu novo canal de gameplay E se você quer aparecer aqui no canal com a minha hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E bora lá começar esse vídeo Então pessoal, o primeiro jogo é o Harmony Hills RP Pra estar pegando aqui o primeiro item grátis a gente vai estar entrando na parte inicial da cidade E é só você andar aqui reto e estar pegando esses patins pessoal Assim que você pegar você vai até o ônibus e você vai perceber que dá pra interagir com ele com a letra E Então você clica na letra E e entra no ônibus Assim você vai ser mandado pra essa área que é um centro de patinação e tudo mais E é só você estar descendo essas escadas Assim que você descer todas as escadas você vai parar nessa pista de patinação E pra você estar ganhando o item você precisa ficar coletando essas argolas E também passar por debaixo desses arquinhos que estão aí Pra agachar é só você apertar o Q pessoal que você consegue agachar E basicamente pessoal, se você perceber conforme você vai passando por esses arcos e fazendo, passando por dentro e tudo mais Você vai coletando alguns tickets dourados E pra estar coletando o item você precisa coletar 200 desses tickets dourados Sim pessoal, em média quando você passa por esse arco que eu tô passando aí em neon Ele dá, se eu não me engano, dois negocinhos dourados das tickets dourados E esse daqui gente, de passar por baixo eu acho que dá mais pessoal Eu acho que ele deve dar tipo 4 ou 6 porque eu achei que ele passou bem mais rápido Ele coloca ali que é tipo 25 né, a pontuação quando você passa Mas tipo assim, não é isso tá, tipo passa, você ganha bem menos do que 25 Mas assim, é bem rapidinho Eu acho que eu demorei uns 2, 3 minutos pra fazer isso daqui Eu fui bem rapidinho Óbvio né pessoal, se você não for muito boa aqui de mira que nem eu Pode ser que você demore um pouquinho mais Mas é bem rapidinho e tudo mais Você pode ficar aqui conversando e tudo mais Até você conseguir completar todos tá E assim que você chegar aos 200 pessoal Você já vai tá ganhando o emblema com item grátis Inclusive pessoal, se você clicar ali nessa botinha Você vai tá vendo os itens que você conseguiu coletar No caso esse daqui foi o do primeiro dia E o mais legal pessoal, você consegue mais 2 itens grátis aqui nesse jogo Só que pra você tá conseguindo esses 2 itens grátis Você precisa esperar mais um dia pra vir Então como vocês perceberam ali, olha, fica 23 horas Ou seja, só vai liberar o próximo item daqui 23 horas No caso 24 né, ou seja, só amanhã Então amanhã você volta e coleta mais esses tickets Que aí você vai tá conseguindo o segundo Aí você vai esperar 23 horas de novo né, 24 no caso E você já vai tá conseguindo o outro item grátis, beleza? E pronto pessoal, você aqui já consegue 3 itens grátis, ok? O próximo jogo gente, ele é o Roblox Creator Challenge É esse daqui que tem as duas naves, tá pessoal? Não confundam com os outros, tem vários muito parecidos, né? Então pessoal, esse foi o item que a gente pegou no Bibrex Mas você consegue ainda pegar mais 2, que é um óculos e um capacete, ok? Então vamos agora para o próximo item E assim que você entrar pessoal, você vai ver que tem a parte de Win Prices E é aqui que a gente vai tá pegando 6 itens grátis Para tá pegando o primeiro, você clica no Click Interact E você vai perceber que tem vários negocinhos com chavezinha No meu caso o primeiro já tá completo Mas você vai ter que completar um por um Para tá conseguindo cada item Então para coletar o primeiro item, você vai fazer o número 1 E aí você só vai respondendo Você precisa responder 3 alternativas corretas Se você errar, não tem problema, tá pessoal? Ele não vai sair É só você ficar chutando ali que uma hora vai dar certo Foi o que eu fiz Eu tentei no início acertar certinho e tudo mais Mas depois eu falei Não, vou só colocando aleatório mesmo Que uma hora vai dando certo E aí depois que você ficar aqui chutando várias vezes No primeiro, no segundo e tal Você já vai conseguir o primeiro item Lembrando pessoal que cada uma dessas quests Elas, você vai ganhar um item Então você vai desbloquear primeiro a 1 Para desbloquear a 2 Você tem que fazer nessa ordem, senão não dá E ali ó, já consegui o primeiro item, tá? Ele vai aparecer o bandejo Mas como eu já consegui esse, não apareceu E para estar pegando o segundo item Você vai clicar no interact E aí ele vai aparecer, ó Que o primeiro já tá com certinho E que desbloqueou o segundo Mesmo processo Você vai ter que responder as perguntas Lembrando que cada um estágio Vai ter umas perguntas diferentes São tipo tópicos diferentes E é tudo relacionado ao Roblox Tem sobre a coloração Sobre os jogos Sobre o login Sobre os games E aí você vai respondendo Como tá em inglês aqui Fica um pouco mais difícil De eu explicar um por um e tudo mais Eu realmente só fui chutando aleatoriamente Para ir rápido Mas ele também tem em português E aí ó, como vocês viram Eu já ganhei mais um item E aparece o bandejo aqui Para vocês, tá? Tem que aparecer o bandejo Se não, não deu certo Mas vai dar certo E aí para estar conseguindo o terceiro Clica em interagir E aí você vai ver que os dois Estão certinhos E vai desbloquear A terceira chavezinha aqui E aí você vai fazer o mesmo processo De ficar respondendo Essas perguntas, tá? Eu acho que foi um dos últimos Que eu... Acho que foi esse, na verdade Que eu fiquei um tempinho Eu demorei bastante Porque se você erra Ele fica voltando a pergunta Até você acertar, tá? Então é bem fácil Você vai por eliminação mesmo Vou tá acelerando Porque o processo desse É igualzinho Em todos os outros, tá? Pessoal Eu não vou ficar aqui Enrolando muito nessa parte Porque é bem simples É só você responder essas perguntas E aí eu já consegui O outro item Aí eu vou fazer agora O número 4 O mesmo processo, pessoal Só vai realmente mudando As perguntas E aí você já vai tá ganhando O outro item Tá vendo? Esse foi bem mais rapidinho Aí a gente foi pro quinto, pessoal Fiz ali o quinto, tal Respondendo as perguntas E tudo mais E aí, obviamente Se você acertar já As três primeiras de cara É mais rápido E aí eu ganhei o item E a sexta Que eu acho que foi a que demorou mais Que eu fiquei realmente assim Sem entender nada Mas eu consegui também o item Então bora lá Tá conferindo todos esses itens Esses foram os itens Tem esse aqui Que é um chapéu Todo de astronauta Com os planetas Tem esse também Esse bonezinho Parecendo de metal Um negócio também De astronauta Todos os itens São nesses estilos, pessoal O próximo é esse Cachorro ET Gente, super fofo Foi o mais bonitinho De todos Eu gostei bastante O próximo vai estar A mochila Bem louca, né Ela tem uns metais Dentro E umas ferramentas Diferentes Eu achei bem legal também E bem diferente Na verdade E esse que eu achei Bem legal também Que é como se fosse Aquelas mochilas De jetpack Bem bacana E bom, pessoal Obviamente que não podia Faltar Limited Grades Aqui pra vocês Então eu vou estar Mostrando pra vocês Um cabelo Limited Grades Que ainda não lançou Mas tem uma probabilidade Muito grande De estar lançando Daqui nos próximos dias Ou até mesmo Nas próximas horas Mas eu acredito Que nos próximos dias, pessoal Tem um perfil Lá no Twitter Que é da Isininho Acho que é assim Que pronuncia certinho Ela, pessoal Posta vários Limited Grades Eu já mostrei Vários Limited Grades dela Inclusive até mesmo Cabelo Ela já lançou E ela fez um desafio Com os seguidores dela Sim Ela fez um desafio Que se a galera Conseguisse bater Os mil retweets Lá no post dela E conseguisse chegar Se eu não me engano Aos 2.500 Seguidores Lá no Discord Ela estaria liberando Um cabelo Limited Grades, pessoal Sim E tá muito próxima De bater essa meta Mas bora lá Pro Twitter Que eu vou estar Mostrando certinho Pra vocês Estamos aqui No Twitter E na página Da que dá sininho Pessoal Aqui tá escrito Inglês E tudo mais Mas eu vou estar Traduzindo pro português Pra ficar um pouco Mais fácil Nossa compreensão E como eu disse Pessoal Ela falou Que tava lançando Desafio E que se ela Conseguisse receber Até mil retweets Lá no grupo Do Discord E tiver Esses 2.500 Membros Ela estaria liberando Esse cabelo Coro de rosa Então pessoal Teria que estar tendo Esses mil retweets Na hora que eu tô gravando Pessoal Tava com em torno De 800 retweets Mais ou menos Ali E ela Teria que chegar Aos mil Então tá bem próximo Pessoal E esse daqui É o cabelo Que ela falou Que vai estar liberando E tem o link Dele Tudo certinho Tem link do Discord E tudo mais Inclusive Esse é o Discord Dela pessoal Vocês podem estar Seguindo ela E tudo mais Entra lá no grupo Que ela tem vários Itens bem legais Limited E tudo mais E aí você pode estar Conferindo esse cabelo Tudo certinho Que eu vou estar Mostrando ele agora Pra vocês E aqui está o cabelo Asstantic Shorts Pink hair Esse cabelinho rosa Eu já deixei aqui O minha estrolinha Pra gente tá né Colocando ali Como favorito Pra tá pegando E bom pessoal Aqui é o criador E tudo mais Eu vou tentar Mostrar ele pra vocês Mas eu vou estar ensinando Aqui pra vocês Bem rapidinho Como pega É super simples Se você tiver pelo celular O que você vai fazer Uns 4, 5 minutos Antes dela Realmente postar Então vamos supor Que ela vai postar 5 da tarde Umas 4h45 4h50 ali Por volta desse horário Você já entra aqui Nesse cabelo Ver se tá carregando A internet Tudo certinho E esse só vai ficar Clicando o F5 Várias vezes Caso você estiver no celular É só você ficar Relogando a tela Normal ali Igual que a gente faz No nosso navegador Que já vai estar Também funcionando E ali você consegue Estar resgatando Como um item normal Tá pessoal Como se estivesse ali Comprando o item Então vou mostrar aqui Pessoal rapidinho Pra vocês Como fica aqui Na nossa querida Milquinha Olha que gracinha Que ela ficou Pessoal Combina muito Eu quero muito Tentar pegar esse cabelo Então pessoal Qual desses itens Foi o seu favorito Qual você vai tentar pegar Me coloca aí nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau